Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e dessa vez eu vou fazer uma apresentação, um overview aqui no Direto ao Zorro, do Zorro Farms. Zorro Farms é uma plataforma que você pode usar para criar formulários, como o próprio nome diz, e você consegue utilizar isso no seu site ou até ter um link para enviar para os seus clientes ou para um cadastro que você precise. Então a gente vai explorar alguns exemplos, possibilidades no Zorro Farms. Então vamos direto ao Zorro e aqui você já está vendo minha tela, essa é a página inicial do Zorro Farms. Para você fazer um cadastro e testar a plataforma, você vai ter os links aqui embaixo, é só clicar, fazer um teste gratuito, você consegue usar os mesmos recursos que você está vendo aqui. E também o Zorro Farms, ele é integrado com outras plataformas, que eu vou mostrar também nesse vídeo. E agora, na página inicial, como você está vendo, quando você acessa forms.zoorro.com, depois que você efetuar o cadastro, você vai apresentar, vai apresentar para você nada, você não tem nenhum formulário, então você vai ter um menu do lado esquerdo com os meus formulários, os formulários compartilhados com outros usuários e assim por diante. E aqui também, mais ao lado esquerdo ainda, a gente tem os relatórios, as tarefas que precisam ser realizadas e os usuários da plataforma. Os usuários da plataforma também tem como fazer processo de aprovação, né? Entrou o cliente, por exemplo, ou o visitante do seu site ou do formulário, preenche o formulário e você aprova ou não no processo de aprovação dentro da sua organização. Então, vamos criar um exemplo de novo formulário. Clicando em novo formulário, nós temos aqui duas opções interessantes, tá? Duas formas de preencher, né? De você ofertar ali, oferecer para o seu cliente o preenchimento a nível padrão. O padrão é aquele formulário que você já conhece, né? Que é um campo embaixo do outro e também a gente tem o card. O card, eles são slides, que é uma pergunta, ou seja, um campo que você coloca na frente ali do seu cliente por vez. Um campo de cada vez. Vamos colocar um título, né? Se eu quero fazer um formulário em branco, no qual você está vendo aqui, formulário em branco, eu coloco um título e eu dou um criar aqui, né? Clico em criar. Mas eu tenho ainda aqui em cima modelos de formulários, né? Nós podemos selecionar modelos prontos que a própria Zorro nos fornece aqui. Eles vêm já numa estrutura em inglês. Claro que depois você pode traduzir. Mas a gente tem aqui, ó. Geração de clientes potenciais, ou seja, formulários que são relacionados a você captar leads. Ou seja, cadastro, né? Um cadastro simples. Um registro, um cadastro, ou seja, de um evento que você quer colocar numa página ou enviar para o pessoal se cadastrar no seu evento que você está realizando. E assim por diante. A gente vai ter muitos modelos aqui, né? Uma solicitação, uma trial de algum software que você está promovendo. E aí temos aqui também relacionado à empresa, né? Formulários, padrões que você... Se você tem uma organização, você já cria diretamente, por exemplo, um de contato. Um formulário de contato. E aí tem vários modelos. Todo esse visual que você está vendo, essas cores, você pode editar e eu vou mostrar para vocês também. E aí mais para baixo tem aqui exemplos de comércio eletrônico, e-commerce, né? Um formulário de compra. Também de feedback, né? Formulários de feedback de cliente. Você também vai ter modelinhos. Então você percebe que eles variam aqui de cor e de modelo, né? Justamente para mostrar essa flexibilidade desses modelos. Para você escolher, nem sempre você vai escolher pelo conteúdo, mas sim pelo layout. E aí você muda o conteúdo, ou seja, os campos que você vai trazer aí no seu forms. Olha só, recursos humanos, de pedidos. Ah, tem vários, né? Medicina, formação acadêmica, sem fins lucrativos. Olha só, bem legal. Vamos lá. E também aqui na parte superior a gente tem create-CAM forms, ou seja, você também pode fazer a conexão já aqui mesmo, se você utiliza o Zorro CRM. Você vai criar já um formulário conectado com o Zorro CRM sem muita dificuldade, né? E puxar os campos que já estão no CRM. Essa parte aqui, a gente pode entrar em mais detalhes. Depois, a minha ideia aqui é fazer um overview. Vamos entrar num formulário em branco, primeiramente, tá? Como eu já tinha comentado, duas formas de você criar o forms. Eu vou pelo standard primeiro, tá? E depois eu mostro para vocês como que é a nível de card. O standard é o padrão, um campo embaixo do outro. Tá? Vamos criar um formulário simples de contato. Contato do site, por exemplo. Vou clicar em criar. E aqui nesse formulário de contato eu quero explorar os campos com vocês, ou seja, as possibilidades de perguntas que a gente faz nesse formulário. E vamos entender. Agora eu percebo que depois que eu criei, ele já vem nessa tela. Esse quadrante aqui é onde eu vou arrastar e soltar os campos que eu quero. As perguntas que eu quero fazer nesse formulário para o cliente. Então tem linha única. Eu posso criar aqui campo de linha única, por exemplo. Que seria uma opção, né? Vamos dar um exemplo aqui. CNPJ. Tá? Poderia ser uma opção. E aí, quando você abre, cada campo tem sua particularidade. Você vê que eu posso deixar esse campo escondido. Não mostrar para quem está visitando a página. Eu posso dar instruções, né? Para o meu cliente. Preencha o seu CNPJ e blá blá blá. Como você preferir essas instruções. E também o tamanho do campo. Olha só. Se eu coloco pequeno, médio ou grande, ele vai alterar, na verdade, apenas a largura. A gente tem a opção de colocar um placeholder, como uma máscara, tá? Por exemplo, uma máscara. É um exemplo aqui, né? Barra, por exemplo, 0, traço, 0. E aí, isso vai aparecer para dar, ó. Você percebe que está criando aqui, em tempo real, na tela, no CNPJ, e mostrando como vai ficar. O hover text, no caso, quando você passa o mouse por cima, ele vai mostrar um texto de ajuda, né? Vamos colocar, preencha o CNPJ, por exemplo. E aí, vamos ver o resultado. Olha só. Preencha o seu CNPJ e já aparece aqui embaixo, tá? Como instrução. E aqui eu vou colocar só, por favor. Vou colocar de frente para ficar, né? Por favor. Preencha o CNPJ. Os valores iniciais, se você quer, tipo, deixar um valor inicial. No nosso caso, a gente não quer, não é um valor padrão. E limites de caracteres, se é obrigatório ou não, né? Se você vai permitir duplicados, ou seja, se você tem vários clientes que vão preencher esse formulário de contato, mas não pode ser duplicado. Como a gente está fazendo um formulário de contato simples, não vamos usar, sem duplicados. E aí, posso ocultar o campo, desativar o campo, marcar. Aqui, como uma questão de privacidade, né? A gente pode deixar ele como um campo de senha, né? E, basicamente, o que você vai precisar seria isso, tá? Então, vamos clicar em salvar, guardar, nesse caso aqui. Pronto, né? Eu posso já dar um view aqui, ó. Preview form, você está vendo nesse olhinho? Vamos dar uma olhada como é que ele ficou? E eu já consigo ver. Apenas com esse campo, ó. Ó, por favor, preencha o CNPJ. Quando eu passo o mouse por cima, ele mostra o que a gente solicitou, né? E aí, ainda mais uma instrução aqui embaixo. E o campo, né? Olha só que legal. Posso editar o meu CNPJ aqui, tá? Beleza, por enquanto é só esse campo que eu tenho. E aqui, já do lado, já mostra como que você... Algumas opções de temas, né? Que é legal. Mas isso você pode personalizar bem, tá? Não precisa usar esse. Apesar que tem muitos aqui, imagino que algum... Esse que seria o default, o padrão, que ele é o mais clean, que encaixa em qualquer lugar, né? Aqui também, no tablet, eu consigo ver como é que ele fica. E no mobile. Vamos lá. Então, vamos fechar esse... Esse formato de visualização. E vamos explorar os outros campos que nós temos. Eu só criei um campo do CNPJ. Quem quiser falar comigo pelo meu site, por exemplo, vai ter que colocar o CNPJ. E vamos colocar aqui uma outra opção. Até você percebe aqui... Que são vários tipos de campos, tá? Eu vou passar, então, como um overview, entrando, por exemplo, uma lista, várias linhas, né? Que ele pode escrever livremente. Ou seja, em vez de ser linha única, ele tem apenas um campo para preencher uma linha. Ele vai poder preencher como um parágrafo aqui, tá? E é a mesma coisa. São várias... As mesmas opções dos campos. Vou clicar em salvar. E aí eu vou acompanhando aqui no preview forms, tá? Olha só. Várias linhas. Então, eu consigo fazer várias linhas, tá vendo? E aqui o CNPJ. Vamos fechar. Perfeito. Se caso o seu... Então, uma curiosidade. Se caso o seu forms, ele estiver em outro idioma, tá? Vocês vão ter que entrar em profile e a minha conta aqui, ó. Porque eu... Percebe que o meu veio com português de Portugal. Isso acontece muito. Então, se você quer, aqui ó, trocar, você vai ter que editar no seu profile para português do Brasil. E se caso estiver em idioma inglês, você também troca por aqui, tá? Legal. A gente vai ter, então, campo de número, tá? Se caso você queira, por exemplo, número de funcionários. Se você quer perguntar para o seu cliente. Número de funcionários. Vamos deixar obrigatório. Nós temos casa decimal. Temos aqui campo de nome, né? Então, em vez de eu criar um campo de linha única, eu já tenho um padrão nome e sobrenome. Que ele coloca o nome e sobrenome para preenchimento. E aqui você não tem um botão de salvar. Ele já salva automático. Você não precisa ficar salvando, salvando, né? Então, por exemplo, se eu atualizar a página aqui. Percebe que ele já salvou. Então, é automático essa parte. Aí temos campos de telefone. Vamos ter campos de e-mail, né? Para ele preencher no meu formulário. De data, caso eu queira perguntar, por exemplo, né? Data de nascimento dele. E assim por diante. Data e hora. A caixa de seleção, né? Que é checkboxes que a gente chama. Caso você queira que ele selecione uma caixa de decisão, certo? Por exemplo, contactar por WhatsApp, né? Você está perguntando para ele sim ou não. Um campo de sim ou não. Escrever aqui certinho. Legal. Nós temos, então, mais para frente. Aqui o meu está em português. Por algum motivo, ele ainda está em português de Portugal. Deixa eu dar um atualizar aqui de novo. Ver se ele muda. Por exemplo, esse aqui seria um drop-down, que a gente chama, tá? Ele está escrito um pouco diferente. Em português de Portugal. Seria um drop-down, uma lista de seleção, que a gente chama. Que você coloca, basicamente, os itens. Aqui, a primeira escolha, a segunda escolha, por exemplo, né? Grande porte, pequeno porte, né? Duas opções. Perguntando, ou médio porte, só um exemplo, mas a gente pode colocar aqui como, como é que é? Porte da empresa. Só um exemplo, tá? Pronto. Vamos salvar. E vamos visualizar como está o nosso formulário, né? Vamos clicar aqui, preview forms. Legal. Então, a gente tem aqui, ó, data de nascimento. Sistema do CNPJ, telefone, e-mail, porte da empresa, né? Contato que está para o WhatsApp, número de funcionários. Legal. E aí, vamos... Aí você pode explorar aí os campos que tem. Você pode testar, pode arrastar e soltar. Isso aqui não está público ainda. Para publicar ele, você vai ter que clicar no botão publicar, que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou passar aqui mais possibilidades, tá? Por exemplo, quebra de página. Eu quero fazer duas páginas, ou eu quero, basicamente, quebrar essa página. Olha só. Então, ele vai ter página 1 e página 2. E aí eu consigo colocar mais campos, tá? Dentro da segunda página. Ó, caixa de verificação, né? Se você quiser que ele selecione mais de uma opção. Vamos ver como ficou. Com duas páginas agora. Olha só. E ele até cria para nós aonde estamos, né? Na página 1 ou 2. E caso eu vou para próximo, ele página 2. Tá? Temos também essa opção deslizante aqui, que é legal. Você pode colocar, por exemplo, quantos funcionários você tem. Em vez de usar número de funcionários, você pode colocar como uma opção, por exemplo, número de funcionários, tá? Vamos salvar e vamos, então, tirar essa opção aqui. Para deletar uma opção, basta clicar em eliminar, num lixinho, sim, eliminar. E também você pode mover, tá? Para cima e para baixo. Você consegue só, clicando duas vezes com o mouse, especificar onde você quer a ordem dessas perguntas que você faz. Agora a gente tem, bom, passando pelos campos básicos, tá? Esses são os campos básicos que temos nos horroformes. A gente pode colocar os campos avançados aqui, tá? O campo avançado, como o próprio nome diz, nós temos a opção de pagamento, tá? E aí, vou colocar aqui, por exemplo, se você, não é o nosso caso, do exemplo que a gente está fazendo, mas nós temos aqui opções de você integrar o PayPal, o Stripe e as plataformas disponíveis. Caso você precise que, no fim, você vai configurar um valor e vai realizar, pedir para o cliente realizar um pagamento no preenchimento desse formulário. Como também integrações com o Zoho CRM, caso você utilize. Consigo criar fórmulas, né? Caso eu precise, por exemplo, somar um valor com o outro. Por exemplo, número de diretores, número de gerentes que você tem, número de colaboradores, você quer somar tudo e dar um resultado final para o cliente em tempo real? É uma opção, né? Ou algumas perguntas chaves, porque como a gente está criando um formulário simples de contato, você pode querer também criar uma estrutura de um formulário robusto, robusta, né? Então, você vai ter campo de fórmula, tipo uma planilha de Excel, no qual você faz fórmulas aqui no Zoho Forms e você também consegue. Também, o que é interessante, que tem habilitado nos Zoho Forms, é o subformulário. Subformulário, por exemplo, eu vou criar um aqui para você entender, e você já vai entender rapidamente, né? Ele cria um formulário dentro do outro. Olha só que interessante, ele já abriu agora opções de campos para eu adicionar um Forms em linha. Agora você vai entender bem, na prática, olha só. Por exemplo, eu quero que ele cadastre os nomes dos funcionários deles. Por exemplo, ele está entrando em contato com a minha empresa, mas eu quero que ele cadastre pelo menos quem que é o financeiro da empresa dele, por exemplo, né? Eu coloco aqui, nome. E aí eu vou colocar uma opção de lista de seleção, tá? Que é esse íconezinho, né? De cargo. E aí eu coloco aqui, o cargo dele é o quê? Financeiro, outro cargo, diretor, outro cargo, RH, ou melhor, ele, departamento, né? Vamos deixar departamento que essa pessoa está, financeiro, RH e comercial. É um exemplo. E o e-mail dessa pessoa. Então, vamos colocar aqui, e-mail, tá? Vamos ver como ficou. Basicamente, eu vou clicar no olhinho aqui. E olha só, então a gente tem o formulário. Vamos para o próximo, página. E aqui está o nosso subforms. Então, eu posso adicionar quantas pessoas eu quiser, base para clicar em mais, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, nome, Marcos, departamento, por exemplo, financeiro, e-mail, marcos, arroba, teste, ponto com. Vamos colocar mais um. Aqui, opa. Bom, ele vai funcionar, eu acho que na publicação. Então, sempre que eu clicar em mais, ele vai dar a oportunidade de, e aí eu consigo também, inclusive, duplicar ele, tá? Então, como eu estou em uma view, estou em um preview, ele não deixa. Mas eu vou ter que ficar adicionando várias pessoas aqui, por exemplo, se você precisar num formulário desse de contato. Assim, a gente já vê ele publicado, já vou mostrar isso para vocês, os recursos aqui mais avançados. E de novo, né? Vamos voltar, então, né? Vamos voltar para a nossa... Percebe que eu estou no subformulário, ele tem nome, departamento e-mail, para que ele cadastre as pessoas aqui. E para mim, editar, é só editar aqui no lapisinho, tá? E ele abre o subformulário, para mim, voltar, é só clicar no fechar. Isso é bem importante. Esse subformulário é muito bom. Ele resolve muitas necessidades, né? Das empresas que precisam de um cadastro, de um cadastro num formulário. E agora, também, a gente pode colocar opções de imagem, termos e condições, caso você precise que num formulário de contato, ele assine um termo, então aceito com os termos e condições. Veja aqui, que eu clico para adicionar todos os termos, tá? Só um exemplo... Vamos salvar. Então, ficaria assim, aceito os termos e condições. Isso aí no campo, geralmente, fica por último, né? Então, a gente só arrasta lá para baixo. E também, uma assinatura, caso você prefira que ele assine com uma... Ou quando ele está no celular, você vai ver muito bem isso, ele pode assinar com um dedo. Vamos colocar em preview aqui de novo, para você ver essa assinatura como fica. Vamos lá. Seguinte. E, olha aqui. Aqui é a parte da assinatura, tá? Então, se ele vai estar no celular, ele provavelmente vai poder assinar com um dedo mesmo. Depois você vai ver melhor isso também. Então, vamos ver o que temos mais aqui. E acredito que é isso, né? Esses são os campos avançados. Você pode explorar mais esses recursos. E, agora, vamos para as regras. As regras dos formulários, né? Dentro de regras, eu consigo fazer condições de campos. Regras de formulário, para que a gente apresente de um formulário para o outro. Regras de páginas. Mostra a página ou não mostra, de acordo com uma condição que você cria. Então, vamos criar uma regra de campo. Vou configurar agora. Vou colocar, vou deixar aqui, por exemplo, regra 1, por enquanto. E vamos falar o seguinte. A gente faz uma regra de CNPJ, por exemplo, tá? Se o CNPJ, ele... Vamos colocar... Não está vazio. Se o CNPJ não está vazio, por exemplo, se ele preenche o CNPJ, mostra o campo telefone, o e-mail, o porte da empresa e o contactar no WhatsApp, tá? Vamos concluir. E vamos adicionar essa regra. E olha só que legal que fica. Vamos visualizar o nosso form, né? Sempre para visualizar ele, você precisa clicar aqui no criador, né? No build, para poder visualizar no olhinho, porque é só aqui que mostra. E olha só o que aconteceu, né? A gente vai preencher o formulário. Nessa regra, a gente vai ter que publicar esse formulário para ver isso acontecendo. Então, vamos fazer o seguinte, né? Para a gente ver isso acontecendo, eu vou entrar em compartilhar aqui, ó. Nesse ícone social. E aqui, ele vai ter já como que você vai publicar isso na internet. Você pode publicar ou colocar um shortcode aqui, ó. Um link. E você já consegue ver isso ou clicando em acesso aqui no botão verde do lado direito, tá? Então, vamos ver como que está na prática esse formulário. Olha só que legal. Então, aí agora os recursos vão funcionar. Porque aquele view lá de trás, que a gente viu, um preview, é só para visualizar, para ver como é que fica. O layout, principalmente. Mas os recursos, eles funcionam no ambiente público. Ou seja, no link público, né? Então, se eu coloco o CNPJ, eu vou colocar, ó. 20, ó. A partir do momento que eu começo a digitar o meu CNPJ, ele aparece os campos porque eu criei essa regra. Então, essas regras são de dependências, né? Aparecem os campos específicos quando está preenchendo o campo. Agora, vamos pegar de novo lá em regras. E aí, a gente pode ter regras de formulários. Quando é regras de formulários, geralmente você vai ter regras de sincronização. Ou seja, de um formulário para o outro, né? Preencher um formulário, vai para outro formulário. E assim por diante. Regras de páginas, eu consigo fazer... Quando eu tiver mais de três páginas criadas, eu consigo criar regras de páginas. Ou seja, mostra a página tal, vai para a página tal, pula a página 2, vai direto para 3, caso o campo CNPJ seja preenchido ou não, ou os critérios que você definir. Então, você tem esses recursos para explorar. Eu sugiro que você teste. Como é um overview, eu vou passando aqui nos recursos para que você explore eles. Aqui em configurações, em definições, no caso, a gente tem as configurações gerais desse formulário, tá? Específico desse formulário. Então, é legal que você pode ter muitos formulários na plataforma, nessa plataforma, e configurar cada um do seu jeito. Então, olha só. Aqui em display, em visualização, você pode configurar como vai ser o botão de enviar, né? Ou cadastrar, por exemplo, ou enviar, você pode personalizar. E aí, a parte de cima aqui do Forms, eu posso, por exemplo, ocultar ela. É só colocar em ocultar. Então, você vai ter N configurações aqui. Por exemplo, a página de obrigado, você quer apenas um texto simples após finalizar, ele enviar, ou um texto formatado, com formatação, né? Como também, eu consigo redirecionar, em vez de criar só um texto simples na página, eu posso redirecionar ele para uma URL de obrigado. Ou para algum lugar que você está prometendo redirecionar após o cadastro desse formulário, pelo seu cliente. Então, configurações de datas, nós temos aqui como que você quer notificar ele, ou notificar após um preenchimento de formulário. Você também consegue ter as configurações de WhatsApp, né? Você pode fazer as notificações para o WhatsApp baseado no preenchimento. Mudar aqui o seu domínio, você consegue personalizar. Em vez de aparecer aqui em cima o forms, pontos ouro e o seu formulário, você poderia estar crm7.com.br, né? E aí, configurar o seu domínio aqui, né? A hiperfis, você pode criar nomes alternativos de campo baseado na URL, né? Você pode preencher os campos. Por exemplo, eu quero preencher automaticamente o campo contactar, ou o porte da empresa, ou o telefone. Você pode fazer isso, e esse recurso é muito interessante, né? Você pode colocar... Esse aqui se chama aliasis, tá? Field aliasis, eles chamam. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, né? Você quer já enviar para o seu cliente o link já preenchido algumas informações aqui dentro. Ou uma, ou várias informações. Então, vamos definir que eu quero que já o CNPJ fique cadastrado para aquele... Que eu já sei quem é o cliente que eu vou enviar. E eu quero já preencher para ele o CNPJ, para que ele não precise digitar. Então, eu seleciono o CNPJ e boto um nome. É uma variável que a gente chama CNPJ, que vai ficar na URL. Então, a gente altera o valor de um campo, ou... Adiciona essa informação baseado nessa variável CNPJ. Pronto, vou salvar. E aí, como que funciona isso, né? Eu já salvei. Como que eu faria isso? Vamos aqui em compartilhar, né? Partilhar, no caso. A gente pega essa URL de cima aqui, ó. Copia ela, que é a URL pública do meu formulário. Olha só. Eu vou colocar agora um... Se eu lembrar de cabeça, vai ser bom. Vamos colocar um ponto de interrogação. CNPJ é igual a um CNPJ que você tem. Aí, que você precisa já preencher. Pronto. Percebe, ó. 26, 7, 2. Olha lá. 26, 7, 2. E assim por diante. Preencheu automaticamente o CNPJ. Então, você consegue mandar esse link, então, para o seu cliente. E ele já vai ver, opa, meu CNPJ já está cadastrado. Ele vai agradecer por isso. Então, você consegue deixar pré-formatado, pré-cadastrado o seu formulário. Ainda, né? Explorando, então, a parte de definições. E como eu estava mostrando para vocês essa parte de nomes alternativos de campos, ou seja, são ali as... Partindo, então, definição de PDF. Você consegue gerar um PDF baseado nesse preenchimento de formulário. E seguindo mais para frente, nós conseguimos criar mensagens personalizadas, traduzir o seu formulário em multi-idiomas. Se você atua em vários países, por exemplo, em vários idiomas. E vamos agora explorar a parte do visual, do layout, o tema. Vamos clicar em temas aqui, né? Você vai ter muitas opções legais. E você percebe aqui, né? Vários nomes, várias formas de mostrar esse seu próprio formulário que você já criou. Então, esse formulário aqui, ele vai se transformar no que você escolher. Mas, além disso, você consegue criar o seu próprio. Você não precisa escolher. Vamos criar aqui, ó. Vou clicar nesse botão azul. E aí, ele já mostra aqui várias opções de fonte, né? Que você pode mudar. Vamos mudar aqui, por exemplo, a fonte. Podemos colocar um fundo, um background, uma imagem. E muitas opções que você vai ter aqui, né? De botão, cor do botão, formato do botão. Perfeito. É só aplicar, clicar aqui no lado direito. E ele já muda o nosso layout. Vamos fechar, então. E, claro, né? Agora recarregou a página. Se eu atualizar aqui, ele já reflete as atualizações, tá? Tá lá. Os botõezinhos, a fonte que a gente mudou. E agora, vamos explorar a parte de integrações aqui do menu. Você consegue integrar ele com softwares específicos, principalmente softwares da Zorro, né? Por exemplo, o Zorro CRM, o Zorro Begin. Se eu, por exemplo, clicar em integrar com o Zorro CRM, ele já vai começar a me perguntar. Com qual módulo? Ah, módulo de contatos ou de leads, por exemplo. E aí eu consigo já ir mapeando esses campos que estão no CRM e os campos que estão no meu forms. Ou seja, como que ele sincroniza no momento que ele preenche o forms, já entra no CRM já mapeado. Por exemplo, vou adicionar um campo aqui, né? De e-mail para mapear diretamente para e-mail, né? Então, o e-mail do forms entra no e-mail do CRM e aí você, basicamente, clica em integrar e ele vai estar integrado. Eu vou colocar uma situação aqui, sobrenome, por exemplo. Vou colocar aqui sobrenome também. Definir como obrigatório. Algumas coisas ele pede de obrigação para você poder salvar, né? Então, essa integração já está funcionando. Então, você tem outras integrações aqui disponíveis. Microsoft, Excel, por exemplo, Google e assim por diante. Uma coisa muito interessante de você fazer, por exemplo, se você está fazendo um formulário de contato, é que você tem um campo oculto chamado fonte de contato. Se esse teu formulário de contato, a fonte é website, por exemplo, a fonte é origem, né? Para você depois ter dados, entender. Se você tem vários formulários integrados, por exemplo, ao Zoho CRM, a uma plataforma de CRM, você precisa diferenciar de onde elas estão chegando. E isso ele não vai fazer sozinho. Você precisa conduzir essa realidade. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo de fonte para você. Vou no criador aqui, né? Do nosso forms. Vamos adicionar um campo de texto comum, pode ser, por exemplo, linha única. E deixar ele aqui em cima. Mas eu vou colocar ele oculto, tá? Vamos colocar aqui fonte de contato. Contato. Nós vamos definir ele como ocultar esse campo, tá? E vamos definir um valor padrão para ele, que é o valor inicial. Por exemplo, é website. É uma fonte que veio do meu website. Vamos salvar. E como ele está oculto, você vai ver, se eu atualizar aqui o nosso formulário, você vai ver que ele não aparece mesmo. Ele vai já estar padronizado como website, o valor dele. E lá na integração, eu posso também trazer ele para o meu CRM, como um fonte website. Por exemplo, vou criar, então, mais um mapeamento de campo nessa integração entre o formulário e o CRM. Eu boto fonte de cliente potencial, um campo que já tem no meu CRM. Para mim entender qual que é a origem desse contato. E aí, eu seleciono fonte de contato também. E essa informação entra de forma organizada, tá? Essa é uma dica que eu coloco para vocês, se vocês gerenciam vários formulários integrados a uma plataforma, por exemplo, tá? E aí, por último, aqui a gente tem a parte de aprovações, né? Aprovações é o quê? Você cria um fluxo, configura um fluxo de aprovação para não chegar a qualquer informação, né? Qualquer registro. Você precisa de uma rotina, quem aprova, para poder esse registro de fato entrar, por exemplo, no CRM. Ou entrar aqui na base, que seja organizada. Assim que é aprovado um registro, um contato, vocês consideram, a equipe considera isso como válido. E aí, a gente vai ter aqui o compartilhar, que é onde você publica, que eu já mostrei, né? Essa parte aqui da URL para vocês. Você publicar com um link e encurtar ele. Você tem o QR Code, né? Você consegue incorporar ele aqui do lado esquerdo no seu site. Isso é bem simples, na verdade. Você vai ter um iframe, quem está desenvolvendo o seu site vai entender muito bem disso. Ou a nível de JavaScript, e assim por diante, né? Campanhas de e-mail. Você tem já integrado aqui o MailChimp e o ZouCampaigns. Que é só você integrar eles para enviar isso em campanha, esse formulário, se for o objetivo. E aqui você tem uma forma de monitorar essas entradas através do Google Tag Manager, né? Que você consegue entender essas entradas através, a nível de marketing. E vamos agora para a finalização. Eu quero mostrar para vocês aqui que você pode ter vários formulários. Eu vou, por exemplo, entrar em formulários. Aí você vai ter um formulário só criado aqui, por exemplo. Que é esse exemplo que a gente está fazendo, né? E, como prometido aqui, novo formulário, card, tá? Teste, criar. Vou criar um card aqui rapidamente para você ver como é que é. Vou colocar uns campos de teste. Então, veja, colocando só os campos e ele vai fazer um por um, tá vendo? Se eu clicar em visualizar o formulário, olha só que legal que fica. Isso aqui funciona muito legal no mobile. Ou seja, ele preenche uma informação de cada vez. Por exemplo, eu vou simular aqui, ó, o celular. Marcos. E aí vai, Enter, número. Enter. Muito legal esse formato aqui, ó. Tá? Pronto, enviado. Então, voltando para a nossa página inicial, agora nós temos dois formulários. Vamos fazer aqui no contato de site um cadastro, né? Um de contato, tá? Marcos Vinícius, vamos lá. Teste, para você ver como que chega agora para vocês. Telefone. E-mail. Ah, a parte da empresa. Esses campos não são obrigatórios. Somente aqueles que a gente definiu. Então, o CNPJ é o único obrigatório aqui, tá? Então, posso definir aqui o número de funcionários, certo? E aceito os termos de condições. A assinatura, né? Vou fazer aqui com a mão, ó, por exemplo. E enviar. Pronto, ele deu um obrigado, né? Como a gente configurou, é só uma mensagem. Vamos entrar lá no nosso contato de site, ó. E a gente pode... Todas as entradas, já direto aqui na lista eu consigo ver todas as entradas, é só clicar. E aí a gente tem essas entradas de cadastro. Pronto, ó, tá aí. Fonte de contato website, como a gente definiu naquele campo padrão, que já vem preenchido, né? Então, todas as informações do nosso lead. Então, a gente consegue personalizar as colunas aqui que a gente quer ver ou não, né? Olha só, CNPJ, nome, né? E selecionar em massa e criar, por exemplo, ações em massas, né? Consigo atribuir tarefas para me agir com esses cadastros, como também consigo intercalar no documento. Se eu quiser criar um modelo de documento, por exemplo, e seleciono todos, clico aqui, ó. Ele vai... Se eu tenho já esse modelo criado lá nas configurações de PDF, ele vai colocar todos esses meus cadastros em documento, um embaixo do outro, né? Caso você queira imprimir, por exemplo, né? É uma opção. Aqui tem também a opção de imprimir e assim por diante, né? Então, uma plataforma aí que vai, com certeza, ser útil para o seu negócio, o seu dia a dia. Então, o departamento de marketing pode utilizar RH. Aí, na verdade, todos os departamentos que precisam de formulário vão usufruir aí muito bem, né? Dessa ferramenta. Então, aqui, acredito que é isso. Se você tiver dúvida, se você precisar de alguma orientação, você coloca um comentário aí para nós. Se você não curtiu ainda, curte o nosso vídeo, o nosso conteúdo, Direto ao Zorro. Se inscreve. E muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.